O Ministério Público Federal denunciou três pessoas pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O processo já foi recebido pela Justiça e os envolvidos no crime deixam de ser investigados e se tornam réus. Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Osinei da Costa de Oliveira, o dos Santos e Jefferson da Silva Lima, o Pelado Dadinha, foram denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips em 5 de junho no Vale do Javari, no Amazonas. Os procuradores apontaram que Amarildo e Jefferson confessaram o crime enquanto Osinei teve a participação comprovada por testemunhas. De acordo com a investigação, Bruno e Amarildo já tinham se desentendido por causa da pesca ilegal em território indígena e o que motivou o crime foi o fato de Bruno ter pedido para Dom fotografar o barco dos acusados, o que é classificado pelo Ministério Público Federal como um motivo fútil e pode agravar ainda mais a pena. Legenda Adriana Zanotto